A representação nacional Rally Red Angola Team confirmou a sua participação na 3ª edição do Kalahari Rally a decorrer de 3 a 10 de setembro na África do Sul. A disputar-se no mítico deserto do Kalahari, a participação no Kalahari Rally garantirá a elegibilidade para a prova rainha de todo o terreno internacional, o Dakar Rally 2024. Diz uma nota do Angola Rally Team, a dupla nacional ao evento, constituída por João Lota, piloto e Nuno Santos, navegador, enfrentará etapas com distâncias superiores a 900 km numa competição encarada como desafio ideal para o início da campanha. A equipa detém já várias internacionalizações no seu palmarês, desde 2012 que participa regularmente no campeonato angolano de Rally Red, tendo comemorado por 3 vezes o título de campeão nacional da classe SSV. Obteve já um 2º lugar numa prova do Campeonato do Mundo de Bajas em 2014, além das distâncias, outro desafio será a navegação, razão pela qual os dois concorrentes participaram em julho último de um treino intensivo com o piloto português Pedro Bianche Prata, Antigo diretor assistente da equipa oficial Honda, 10 vezes finalista do Rally Dakar e 4º classificado na categoria SSV em 2020. A Angola Rally Team está inscrita na categoria SXS com uma viatura CAN-AM Maverick X3, contará com o serviço de assistência da equipa sul-africana Moto NITIX, vencedora do 2º Kalahari Rally e campeã sul-africana de todo o terreno em 2019. Há 8 anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.